Chega pra cá Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Tem que ter vontade pra não dar E pra girar no salão Que essa coisa vai mexer com você E com o seu Agora é Joelma Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o calipso que Nesse swing Você tão e vai entrar Deixa o pezinho E vai soltando todo o corpo De vez Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Tem que ter vontade pra não dar E pra girar no salão Que essa dança vai mexer com você E com o seu Coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta Tava no manco agora Eu vou te ensinar Que esse é muito mais Você só vai encontrar no Pará Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta Tava no manco agora Que esse é muito mais Você só vai encontrar Em Belém do Pará Agora é joia o mar Tava no manco agora Tava no manco agora